A agroindústria familiar é uma alternativa interessante para o produtor que agrega valor ao produto e ao consumidor que conta com a segurança de consumir um produto legalizado. Como em qualquer empreendimento, manter uma agroindústria é desafiador. Fomos até Caibaté para mostrar estratégias que podem ser adotadas para a sustentabilidade de agroindústrias familiares. Em comum, o sonho de ter um empreendimento próprio e a vocação para a produção de alimentos. Sabemos que manter uma agroindústria tem seus desafios. A família Freiberger e a família Mombach entenderam a importância da união de esforços para manter a sustentabilidade de um negócio. O sistema de escala das famílias permite que no mesmo prédio sejam realizadas as atividades de um entreposto de ovos, de um abatedouro de frangos e de uma agroindústria de peixes. Essa era uma ideia do Eloy, ele sempre falava que o prédio estava muito parado. Então, carneia cada 14 dias, 3 semanas, depende de como o frango estava pronto, né? O abate. Muito tranquilo todos os três. Família maravilhosa. Mensal é em torno de mil quilos mensal que a gente está hoje abatendo. Foi em conversa, assim, primeiramente com o pai e a mãe, que a gente vendia um pouquinho, assim, mas sem rótulos, sem inspeção, sem toda essa parte da inspeção que tem que ter. Daí a gente resolveu vir procurar a Secretaria da Agricultura em matéria. Eu fiz o meu estágio ali na Inspetoria Veterinária, ali na Secretaria da Agricultura, e daí um dia a gente conversava em matéria, vamos abrir? Vamos, vamos abrir. Deixemos um jeito, conversando, de viabilizar o abatedor do GEMIC. E foi nesse momento, já conversando com o Ricardo, a Lemoa, tudo ali, o Eloy, que resolvemos fazer e em poucos dias nós estávamos abatendo. A gente já está há dois anos, quase três anos na agroindústria. Começamos com a agroindústria de abate de frangos, depois inovamos com os ovos e abatemos na base de 60 frangos por semana. E a produção de ovos são de 400 galinhas. Para isso é necessário organização, importante para os proprietários das agroindústrias e também para os consumidores, que colhem os frutos de uma produção limpa e segura. Todo o trabalho é baseado na lei municipal e o seu decreto que regulamenta essa lei municipal de controle de produtos de origem animal. Então, cada caso é um caso, cada atividade vai ter as suas exigências específicas, mas o básico é o mesmo. O produtor chega até nós, o nosso departamento de inspeção, solicitando esse registro. E aí começa o nosso trabalho. Vai desde o requerimento, solicitando a vistoria do terreno, porque eu penso que isso é um dos principais passos para acertar o projeto, é a questão do licenciamento ambiental. Então, desde aí, a gente já começa a trabalhar junto ao produtor. A escolha do local correto, a questão das águas, dos limites. Tudo tem que ser levado em consideração para já acertar o projeto desde o início. Aí, depois, vamos aos memoriais, às plantas, aos cronogramas de execução da obra. E vai se evoluindo no passo a passo. Sempre junto com a imatéria, a gente fica acompanhando o produtor. E depois, quando a planta fica pronta, a gente faz os demais termos de ciência do produtor, de que ele deve obedecer as regras, ter o termo de livre acesso, a questão do licenciamento ambiental vigente. As licenças, os alvarás de localização, de funcionamento, a aprovação dos rótulos. Há uma coisa que é muito importante, a potabilidade da água, né? Isso também é exigido periodicamente. Certificado de capacitação de boas práticas de fabricação, até o manual de boas práticas de fabricação. E como cada atividade tem exigências mínimas para a construção da sua planta, né? E a gente dá toda essa orientação para o produtor também. O cuidado está em cada detalhe. Higiene e organização não faltam. Estamos na Zago Indústria JR de ovos, na parte da área suja, onde é feita a recepção e a limpeza dos ovos. Na ovoscopia, para ver se o ovo tem rachadura, trinco, alguma coisa, né? Estamos na área suja do abatedouro. Nessa sala acontece a insensibilização, a sangria, passa para a caldeira, depois passa para a depenadeira e, através do óculo, passa para a sala de evisceração. Estamos aqui na sala, onde é feita a evisceração dos frangos. Após o abate, os frangos passam através de um óculo para essa próxima sala, onde acontece o resfriamento dos frangos. E aqui é feita a embalagem e a rotulagem dos produtos para posterior congelamento. A formalização das agroindústrias permitiu que novos mercados e resultados fossem atingidos. Agora sai muito mais, né? A gente consegue fornecer nos mercados, fornecem tudo. É um mercado maior e a população começou a procurar mais o peixe. Agora que sabe que a gente tem o abatedor aqui, que está tudo certinho, 100% certinho, o pessoal procura mais. A venda é muito maior. A feira do produtor se tornou tradicional o peixe frito. Toda primeira sexta do mês tem o peixe frito. Então o pessoal se programa, vem na sexta, antes do meio-dia, reserva o peixe para mim, que eu quero peixe para almoço. Daí o pessoal vem ali, pega a porçãozinha de peixe e vai em casa e almoça. Na primeira feira que nós fizemos, o peixe frito foi 80 kg de peixe frito, de manhã das 10h às 4h da tarde. 80 kg de peixe. Foi uma loucura. Nós éramos produtores de leite. Daí eu desisti da produção de leite, saí da propriedade, que era o meu irmão e o meu pai, junto. Aí viemos morar para cá. Daí comeceimos com a feira, comeceimos na produção de hortaliça e coisa. Daí quem começou a dar a ideia foi a Alemua, falando da agroindústria. Se precisamos agroindústria de frango. Aí nós comeceimos a lidar com isso aí. Comeceimos a pesquisar e fomos ali atrás para construir. Tivemos muito apoio da IMATER, do CELOI. A dona Alemua também. Muito nos ajuda, nos ajudou. E também tivemos a ajuda do banco, do Banco do Brasil. A prefeitura ajudou bastante. A prefeitura. Mão de obra, maquinária, ajudaram. O trabalho, onde várias parcerias têm o mesmo pensamento, o mesmo fim, elas têm que se juntar. E nós aqui, a IMATER, a prefeitura municipal, através da Secretaria da Agricultura, bem como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, toda a parte da inspetoria veterinária, através da médica veterinária, do Luciano e Collin, que fazem todo o processo de legalização sanitária na parte das agroindústrias. Nós que fazemos a parte de legalização tributária também, junto ao programa da agroindústria familiar do estado do Rio Grande do Sul. Isso só vem a somar cada dia a mais, para que a gente tenha mais empreendimentos, que é o nosso foco principal, de todas as parcerias que estão envolvidas no processo. E isso é fundamental. Quem ganha com isso é o município, quem ganha com isso é o produtor. E também nos deixa muito felizes, como extensão rural, que a gente pode levar cada vez mais alternativas aos nossos agricultores. A agroindustrialização dos alimentos é uma cadeia que desenvolve outras cadeias. Fomenta, como no caso do Jaime e do Tayan, a piscicultura. A gente consegue trabalhar com o produtor para produzir o peixe e ter como comercializar a questão dos frangos, do Jaime também, né? E a questão dos ovos, né? E ninguém quer hoje trabalhar clandestino, né? Quer trabalhar com a consciência limpa de que está fazendo bem. E com a agroindustrialização, além de tu conseguir comercializar os produtos, tu tem um produto de boa qualidade para os nossos consumidores também, né? Que vão lá no mercado comprar, é um produto que passa por dentro da agroindústria, tem inspeção, com certeza vão estar consumindo um produto de qualidade. Qual que é o caminho para acessar o programa estadual da agroindústria familiar? O primeiro é a família querer fazer a agroindustrialização. Nós temos uma gama de atividades ainda aberto, né? Muitos dos produtos que são consumidos pelos habitantes dos municípios, pelos moradores dos municípios, vêm da Serra Gaúcha, vêm de fora. E nós precisamos cada vez mais tentar buscar essas famílias que têm essa capacidade de compreender o processo e a partir desse momento eles podem contar com todas essas parcerias que a gente recém estava falando, né? Então a gente é, são elas que facilitam, né? Para que essas pessoas possam ter uma agroindústria, se aposentar como produtores rurais, né? Que hoje o programa da agroindústria familiar do estado do Rio Grande do Sul proporciona isso, não precisam ter medo quanto à questão de aposentadorias, né? E isso faz com que a gente possa, então, ser um elo de ligação, né? Como em matéria e como todas as entidades que estão envolvidas no processo. Os resultados de uma agricultura familiar fortalecida através das agroindústrias são percebidos em todo o município. Para nós podermos conseguir manter o homem no campo, manter o nosso produtor no campo, precisamos de renda. E através das agroindústrias nós conseguimos agregar renda aos nossos produtores, que é o caso aqui da nossa feira, onde a gente vem toda sexta-feira os nossos produtores venderem seus produtos aqui, produtos de qualidade, sem agrotórios, e também dar retorno ao nosso comércio. Então, é muito importante esse investimento em agroindústrias. Até o próximo ano, mais duas agroindústrias devem ser inauguradas em Caibaté. Temos dois empreendimentos, uma da mandioca e um panificado, né? Então, também gira outros produtores, né? Vai aparecer produtores interessados na produção da mandioca, né? Então, é um trabalho que a gente faz, a gente incentiva o pessoal que nos procura na Secretaria da Agricultura, para que a gente preste assistência técnico. Nós temos uma parceria muito grande, a inspetoria veterinária com a Lisiane, o Eloy na Imater também. E qual que é o sonho de vocês a partir de agora? Aumentar as vendas. Aumentar as vendas, né? Aumentar as vendas. Aumentar as vendas. Aumentar as vendas. Amém.